Informação. Veja a importância do direito tributário na administração municipal. Meio ambiente. Confira as responsabilidades dos municípios na área ambiental. Ouvidoria de Minas Gerais. Em apenas três meses já foram registradas diversas reclamações no Estado. Está no ar o AMM TV. Impostos, taxas e contribuições fazem parte da administração do Poder Municipal. Confira agora qual a importância do direito tributário para o município e cidadãos. Na administração de um município, é necessário lidar com leis referentes a impostos, taxas, contribuição de melhorias e entender como funcionam as relações jurídicas entre o Estado e o contribuinte. O direito tributário é a relação entre o fisco, o poder público, e o seu contribuinte, o seu cidadão. Explica como que funciona essa relação e de que forma o contribuinte pode se sentir protegido com as leis tributárias e da mesma forma como pode garantir para o município a sua fonte de arrecadação para os cofres públicos. O papel principal do direito tributário é impedir que o Estado utilize o dinheiro público sem qualquer fiscalização. Trata também das transferências, dos repasses que vêm do Poder Público Federal e do Poder Público Estadual para os municípios. Então a correta aplicação e trato com esse dinheiro público também é tratada do direito tributário. O direito tributário depende totalmente de lei. E se você não cumpre a lei, vira uma cascata. É a lei tributária, a lei de responsabilidade fiscal. Com o objetivo de se capacitar melhor nessa área, servidores de municípios de Minas Gerais participaram do curso de direito tributário na sede da AMM. Está sendo um esclarecedor o curso e eu pretendo aplicá-lo de forma que eu possa ajudar o meu município na arrecadação, para dessa forma a gente ter como fazer o retorno para o contribuinte. 8 de março, dia da mulher. Mas para os tribunais de Minas Gerais, a prioridade nos casos em que mulheres sejam vítimas começou a valer desde a última segunda-feira. Esta é a sétima edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. Uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo priorizar audiências, júris e sentenças que envolvam mulheres. A Associação Mineira de Municípios apoia esta causa. Para mais informações, acesse tjmg.jus.br. Os técnicos da Associação Mineira de Municípios estão à disposição dos gestores municipais para esclarecer dúvidas em diversas áreas. Confira. Você sabe quais são as obrigações dos municípios com relação ao meio ambiente? Quem explica melhor é o técnico da Associação Mineira de Municípios, Licínio Xavier. Recai sobre os municípios três planos ligados ao viés ambiental. O fim dos lixões, que os municípios deveriam destinar o lixo urbano para áreas devidamente qualificadas, 400 municípios operam de maneira indevida na disposição final desse lixo urbano. O plano de saneamento básico, 450 municípios ainda não o fizeram por questões financeiras. E o plano de mobilidade urbana, esse é um diferencial. Ele atende e se torna necessário para atender municípios com uma população além de 20 mil habitantes. O que não ocorre com os dois planos anteriores, o fim dos lixões e o plano de saneamento básico. Mas nem tudo está perdido. Há possibilidade de receita para os municípios na área de meio ambiente, com a contratação de catadores e recicláveis, oportunizando esses indivíduos formarem ou formatarem uma cooperativa que vai ser devidamente qualificada posteriormente pelo Estado de Minas Gerais, pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. E as unidades de conservação, todo o município tem lá uma área verde. E essas áreas verdes, uma vez qualificadas pelo EF, geram frutos do futuro, através do ICMS Ecológico. O que hoje vai, talvez, a partir de janeiro de 2017, vai ser mais importante para os prefeitos recém-postados, é a questão do licenciamento ambiental municipal. O governo do Estado franquia aos municípios que se sentirem confortáveis a exercer o licenciamento municipal de classe 1, 2, 3 e 4, através de um convênio que deverá ser feito com a NUGAN, com o Núcleo de Gestão Ambiental Municipal. Também é feito esse convênio com o Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Além da área de meio ambiente, a AMM possui mais 12 departamentos para contribuir com os gestores municipais. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 31-21-25-2400. O ano mal começou e já foram registrados mais de 2 mil reclamações na ouvidoria de Minas Gerais. Quem conversa com a gente hoje é o vice-presidente da Associação Brasileira de Ouvidores de Minas Gerais, Daniel Medrado, que vai falar para a gente sobre a atuação das ouvidorias em Minas e a contribuição para o desenvolvimento municipal. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, e você, Thais? Também, obrigado por estar aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Daniel, vamos começar falando sobre ouvidoria de um modo geral. Como funciona o trabalho de uma ouvidoria? Thais, a gente costuma dizer que a ouvidoria é uma ponte do diálogo entre o cidadão e o administrador, seja público, seja privado. Então, a ouvidoria, ela recebe as reclamações, recebe as manifestações por parte da sociedade e leva ao gestor, seja público ou privado, conhecimento do que está acontecendo. É uma espécie de termômetro sobre a gestão. No âmbito público, que é o foco aqui da MM, então o gestor público passa a ter o conhecimento do que acontece de errado e do que é positivo no âmbito da sua gestão. Essa é uma ideia macro da ideia de ouvidoria. Associação Brasileira de Ouvidores de Minas Gerais. Fala um pouco da instituição para a gente. Thais, a BO Nacional, Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, ela existe em todo o território nacional, desde 1995, com a sua sede em São Paulo. E nos estados, nós temos as seccionais. Em Minas Gerais, nós já completamos, nós completaremos esse ano, uma década da entidade e ela visa congregar aqueles que atuam na atividade de ouvidoria. Tanto as instituições quanto as entidades, aquelas que têm ouvidoria no seu organograma, seja na iniciativa privada ou do poder público, quanto aqueles que exercem a atividade de ouvidoria propriamente dita. A Associação Brasileira de Ouvidores de Minas Gerais tem uma parceria aqui com a casa, com a instituição. Essa parceria foi feita em prol de quê? Exatamente, Thais. No último congresso de prefeitos eleitos, a Associação Mineira de Municípios, ela firmou um tema de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman da Associação Minas Gerais. A ideia é que a gente viabilize que os 853 municípios de Minas Gerais tenham uma ouvidoria mais eficiente e que tenham as ferramentas e o conhecimento necessário para desenvolver a atividade, que é relativamente recente no âmbito do território nacional. A Associação Brasileira de Ouvidores contribui de que maneira com os municípios? Naís, a ideia hoje nós temos um programa, uma plataforma que está vinculada com a lei de acesso à informação, com as diretrizes do Tribunal de Contas, com as diretrizes do Portal de Transparência, ou seja, cumpre com toda a legislação vigente, permitindo que o município respeite tanto as leis da transparência, a lei de acesso à informação, o ESIC, as normas do Tribunal de Contas. Então nós cedemos aos nossos associados essa plataforma, permitindo um manuseio e uma melhor facilidade, uma maior facilidade no manuseio das informações relacionadas ao município. Seria mais ou menos assim, a ABO Minas ajuda a implementar as ouvidorias nos municípios de Minas Gerais? Exatamente, nós fazemos um apoio completo, seja no treinamento dos ouvidores, apresentando os princípios, as diretrizes, como deve funcionar uma ouvidoria, como dando suporte técnico, o suporte de sistema, que seria essa plataforma. E como eu mencionei, hoje não mais se admite uma gestão que esteja fora da lógica do diálogo com o cidadão, a apresentação ao cidadão das informações da gestão pública. Para isso nós temos as exigências do Tribunal de Contas, as exigências do Portal da Transparência, as exigências da Lei de Acesso à Informação. E essa plataforma, ela viabiliza que o município cumpra com tudo isso, além, por óbvio, de permitir um diálogo, uma aproximação com o seu administrado, com o cidadão do seu município. Quem pode filiar a Associação Brasileira? A filiação na Associação Brasileira de Ouvidores, ela é tanto daqueles que exercem atividade de ouvidoria, como, por exemplo, dos municípios. O município quer implementar uma ouvidoria, ou ele já tem, quer dar uma melhoria na atividade, ele pode se filiar. Além, por óbvio, das empresas e demais entidades de iniciativa privada. Daniel, por favor, dando um exemplo para o pessoal de casa e para o gestor municipal entender. Qual a importância de um ouvidor no município? O ouvidor, ele serve justamente para criar essa ponte, para permitir que o gestor realmente conheça as ansiedades da sociedade. Vamos dizer que os pequenos municípios, às vezes o retorno durante a gestão é feito muito no dia a dia, na padaria, no açougue. Só que esse retorno talvez não seja fidedigno com aquilo que o administrado pensa. Quando você tem um mecanismo, quando você tem um instrumento que dá invisibilidade ao administrado, lhe dá tranquilidade de fazer os apontamentos necessários, ele se sente mais tranquilo, mais confortável para dizer realmente aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que precisa melhorar no seu município. Então, o ouvidor no município é essencial no nosso modo de ver, principalmente para isso. Para permitir que o administrador dialogue de uma forma direta e sincera com o administrado. E o sistema da associação, ele vem justamente para suprir até a necessidade dos municípios pequenos. Porque, às vezes, o custo é alto de colocar um ouvidor no município com poucos habitantes. O aplicativo, ele faria mais ou menos o papel do ouvidor? Sim, a gente conhece a realidade de Minas, são 853 municípios, boa parte desses municípios com menos de 10 a 20 mil habitantes e com escassos recursos. Então, conhecendo isso, até foi a proposta feita pela M&M de auxílio a esses municípios, de estar junto principalmente dos municípios menores, foi que a gente desenvolveu esse aplicativo. Porque, ao invés da prefeitura ter toda uma estrutura administrativa, uma estrutura organizacional, para cumprir com a sua obrigação, para cumprir com a atividade de ouvidoria, nós vamos dar esse suporte a ele. Então, ele vai precisar ter um ouvidor, que vai ser o sujeito responsável por ter esse diálogo do gestor com os administrados, com os cidadãos, e a associação, ela dará todo o suporte. A gente pegará as informações, filtrará, daremos as respostas. Então, nós daremos todo o suporte, inclusive, de pessoal para os municípios que não têm condição de manter uma ouvidoria como é desejado, como é estruturado, em razão da sua pequena quantidade, às vezes, de receita, e da sua pequena quantidade de cidadãos existentes naquele município. Além de todos esses serviços que a associação oferece justamente para contribuir com o desenvolvimento, qual outro serviço que ela possui que auxilia os cidadãos e os gestores? A gente tem a constante aprimoramento daqueles que trabalham na atividade de ouvidoria. Então, nós realizamos os cursos de capacitação. Nós temos congressos, realização de seminários, de congressos. Todos os anos, nós temos o Congresso Nacional de Ouvidores, que é realizado em cada vez em uma capital ou em uma cidade de um estado do país. E, nesse ano, nós teremos, provavelmente, em junho, o Congresso Mineiro de Ouvidores, reforçando a necessidade de capacitação e de conhecimento dessa atividade, dessa ferramenta que é essencial aos gestores públicos que querem promover uma gestão eficiente, uma gestão de qualidade que pensa, efetivamente, no cidadão, no administrado. Há pouco, nós conversávamos e você falou justamente que o Congresso não tem sua parte teórica, que é o momento do ouvidor colocar em prática por meio de oficina. Sim, sem dúvida. É preciso ter uma bagagem teórica para exercer atividade de ouvidoria. Sim, mas não pode haver um distanciamento da realidade prática. Então, a gente aprende muito fazendo, a gente aprende muito com as experiências dos colegas. Então, os nossos congressos, eles têm esse formato. Dá as oficinas para que, a cada um apresentando cases de sucesso, possa direcionar a ouvidoria nos municípios e nas localidades dos demais participantes do Congresso. Daniel, nosso tempo está encerrando, mas antes disso é importante que a população saiba. Não só os gestores, mas quem quiser filiar a instituição. Como faz? Pode entrar em contato com a associação por meio do nosso site, www.abominas.org.br, bem como pelo nosso e-mail, contato.abominas.org.br, e pelo nosso telefone 31, que é daqui de Belo Horizonte, 2555-7915. Estamos sempre dispostos a auxiliar a todos aqueles que querem fazer da sua gestão uma gestão eficiente, uma gestão dialógica, seja com o consumidor no âmbito privado, seja com o administrado no âmbito público. Daniel, eu agradeço muito a sua presença aqui, a sua participação, e as portas estão abertas para sempre que puder voltar e contribuir conosco. Eu que agradeço o convite, fico feliz por mais uma vez estar na MM, e as portas da associação também estão abertas, seja para o administrado, seja para o ouvidor, para os municípios, e queria muito agradecer a parceria que a MM tem firmado com a ABO. Nós acreditamos que há uma convergência dos interesses, a ABO, ela pretende ter uma ouvidoria que viabilize uma gestão pública mais eficiente, e que acreditamos que também é o interesse da MM. Obrigada. Eu que agradeço. O AMM TV de hoje fica por aqui. Dúvidas, informações ou sugestões, você já sabe. 31 21 25 24 00. Até semana que vem. O AMM TV de hoje fica por aqui.